Bom, esse penteado começa repartindo o cabelo ao meio. Você vai pegar uma fita de qualquer cor do que você mais gosta, da cor do cliente gosta, tantufas. É uma fita comprida, essa fita aqui tem dois metros, tá? Você vai pegar o meio dela e vai colocar aqui em cima na risca. Vamos prender com o ganchinho de um lado e do outro. Vamos lá, então, separei aqui a mecha. Eu vou fazer uma trança de quatro, então são três de cabelo e uma que é a fita. A fita está na posição 3 e eu começo pela posição 1, por cima. Por baixo da fita, por cima da última mecha. Essa última mecha vai voltar por cima da fita e por baixo da próxima. E esta próxima vai voltar por baixo da fita e por cima da última mecha, aonde eu vou fazer a minha primeira separação de mecha para embutir. Esta mecha toda eu vou voltar por cima da fita, por baixo da última mecha e venho com ela de novo para cá, fazendo o contrário por baixo da fita e por cima da última mecha. E essa última mecha é a que vai voltar? Então, eu vou adicionar. E assim eu vou até chegar no meio da cabeça lá atrás. Aqui é a risca. Então, é o meio da cabeça. Então, eu vou parar por aqui. Reservei aqui com cuidado, porque agora eu vou trazer a mesma coisa deste lado até encontrar com aquela trança que eu já fiz. Mais uma vez, eu divido esta mecha em três partes. A quarta mecha é a minha fita. Prontinho. Cheguei com as duas aqui atrás. Agora eu vou desprezar a minha fita. E vou ficar só com as mechas do cabelo. Então, eu vou aqui com cuidado, separando, que eu fiz um pouquinho a mais aqui para ter uma folga. Desembaraço tudo isso, segurando aqui firme. Vou pegar um elástico de silicone, prender um rabinho só com o cabelo. Percebe que a fita, ó, tá aqui, ó. Ela não entrou. Agora, essas mechas eu posso abrir para ficar mais bonito. Essa trança de quatro eu acho fabulosa. Ela fica um estouro, essa trança em qualquer penteado. Com esse rabinho que me sobrou, eu vou repartir ele em dois, mas não é assim. Eu vou repartir assim. Faço uma trança de três pontas, abrindo bem, o máximo que eu puder, as mechinhas de um lado só. Elástico de silicone. Aqui você vai precisar de uns grampinhos. Esse aqui é aquele grampinho normal, de tamanho 5, o número 5. Você vai pegar essa mecha aqui, abriu, e vai começar a rodar. Faz um movimento de zigue-zague, assim, ó. A outra metade deste rabinho que sobrou, você vai dividir o cabelo em três partes, vai unir as duas pontas da fita, formando uma quarta mecha. Então, você vai colocar essa fita na posição 3 e começa pela posição 1. Então, eu vou trazer por cima, por baixo da fita, que são as duas juntas, por cima da última parte. Esta última parte volta por cima das fitas, por baixo da próxima. Esta próxima vem por baixo das fitas e assim eu vou fazendo outra trança com o cabelo que sobrou aqui. Agora eu vou cachear esses cabelinhos e volto já já para mostrar o resultado.